Ai tu tem um plano de prato e teatro. Seu dia, tá só. Seu dia, tá só. Você é médico o quê? O tempo. O tempo depois do dia. Seu dia, tá só. Em casa do domingo... Ver que os dias não se sentiam... Que sim, então esta paixão. Não existe a mesma coisa. Não existe a mesma coisa.